Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A nova dupla Bom, a gente tá com Hoje um programa especial de festa junina Batemos um papo gostoso com esses meninos Mas eu quero saber o seguinte Agora tem um desafio no nosso programa Mas não era? Mas não era? Eu sabe por quê? O negócio legal é receber vocês aqui Pra desafiar vocês A cantar músicas De outros artistas no estilo sertanejo Vamos lá Entendi E o que será? Entendeu? Aí, pra começar Era duvida do desafio Porque toda vez que ele chama a gente Pra gravar o programa É pra fazer um desafio O último, inclusive, que ele ganhou Que ele trapaceou Eu não trapaceei Ele trapaceou Ele foi junto com o professor A cada abraçada do professor Era um a 50 nós Gente, vamos relembrar isso Que é o seguinte Programa de verão A gente tava em Caraguatatuba E eu desafiei Fernando e Fabiano Arremar num caiaque Até a ilha do Tamanduá Queria matar nós Eu, um dia antes, me preparei É E fui com o professor O mais legal é que a ilha era assim Só que nós não sabia que com o vento Ele empurrava pro lado E nós foi vendo eles abrindo pra lá Pra lá Pra lá Pra nós saber o que tá acontecendo Daqui a pouco A hora que nós olhamos Nós já tínhamos lá Do outro lado Nossa, nós tínhamos longe, rapaz Tínhamos na Tabatinga E vocês já tínhamos lá na Mococa Exatamente Pegue a corda Pra lá só o menino trazer ele Eu acho que Eu nunca desafiei o Pedro Henrique e o Matheus Desafiou Pode parar Não, não começa não Já há bastante Não, tá vendo? Ele tem um trem De um ouvido desafio Não sei o que acontece Mas o bom é vocês De cada poderem ver Vocês fazendo coisas diferentes Exatamente Vai, ó Eu quero que vocês cantem uma versão de Despacito em sertanejo Puts Eu não sei nem cantar Despacito Você canta? Paz, o português eu tô dando trabalho De se botar O que é o que é isso aí? É menor? Eu vou fazer o que? Faz qualquer coisa, hein? Não, mas eu não sei nem a letra da música Despacito Não, não sei calhar Me ajuda a ferrar Ai, 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 meu irmão Eu não sei falar nem o português Quem dera outra língua Ai, ai, ai Despacito É o que nós... 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 Tá, deve até pra jantar o Benco agora, hein? Tá bom, vai Ó, quero... Vou desafiar então outra Anitta Eu vou deixar vocês escolherem Mas não pode ser a com Matheus e Cauã Mas tem que ser um sertanejo meio junino Anitta Anitta? Rapaz, não, fala uma música da Anitta aí Nossa, tem tantas agora que é cada um Gente, a Anitta tá... Das 10 músicas da Parada de Sucesso, 11 é dela Exatamente Eu só lembro da primeira dela, qual? Pode falar? Né, prepara? Nossa... Pode ser? Show das Poderosas Não é? É? Prepara que agora é a hora do Show das Poderosas E desce e rebola e voltam as bolas E desce e rebola e voltam as bolas E desce e rebola e voltam as invejosas E fica tão de cara quando toca Prepara E agora, o que mais? Eu não sei Gente, eu vou falar uma coisa Vocês estão muito ruim Vocês estão muito ruim se não é sertanejo Prepara! Vai, então vai piorar Pabllo Vittar O Fabiano cantava Como é que era a música que eu cantava? Nossa, quase Eles estão melhor que vocês Já do desafio duas eles não improvisavam Ah, então peraí, vem aqui Não 2 a 0, meu amigo Peraí, não Calma aí, vamos com calma Fala o nome do Fabiano Ajuda a gente, Abel Pelo menos qual o nome da música Só lembrar um pedacinho Pode ser sua cara Ah, não Mas facilita um pouco Facilita um pouco Só dá Eu não canto nada Vocês não vão fazer isso comigo É Essa eu não sei Tá bom, vai, então eu vou ajudar vocês Eu quero, eu quero Roberta Miranda Roberta Miranda, Roberta Miranda é É Majestade Sabiá Já é sertanejo? É, majestade Tudo bem, é Roberta Miranda Quero ver, vocês sabem Majestade Sabiá Eu faço ideia de paz Nossa, pijão Comece aí Comece aí, Fico Conheço, começo Vai, refrão, vai, refrão Não, mas você está pegando calça curta Isso aqui, peraí Isso aqui é mais legal Isso aí é espetacular Acontece Tô indo agora Pra um lugar todinho meu Quero uma rede Quero uma rede Preguiçosa pra deitar Vem minha volta Sinfonia de partal Cantando para Majestade o Sabiá Majestade o Sabiá Fui pra caixa pregui e voltei agora três vezes Miserável Vamos pra outra É um problema É uma evidência Tem que ser Ah, vete azul Vocês vêm aqui pra fazer as coisas E vocês só vivem o universo sertanejo Se eu pedir isso, quer ver? Zenete e Cristiano Bora Tá vendo? Jorge e Matheus Então vamos ver quem faz o galopeia mais longo Fernando ou Matheus Aí você fez a maldade Quero ver E só as guitarras Quatro barcos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Agora sim, Matheus Prepara, respira, fome Vamos, vamos, vamos Galopeira Galopeira Nunca mais te esquecer Serei Galopeira Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Hei 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 Essa é a música que arrebenta as pregas É, é o seguinte A gente tem imagem de bastidores Coloquem aí Do Fernando Soprando um galãozinho de água Ele roubou Eu não soprou Ele não roubou Você nos preparou Eu vou falar Ó, deixa eu ficar quieto No bastidor As pregas vocais dele Estavam preparadas Você contou pra ele Você contou pra ele Rolou, rolou, rolou Não rolou nada Ele ficou sabendo Dessa, dessa Dessa, desse trem aqui Eu, eu achei que as suas pregas Iriam aqui agora Foi? Tá lá em Goiânia Lá, se alguém quiser ir lá buscar Mandar de Sedex Sabe o que é mais legal Eu fiquei na expectativa Do seis, dois Dar uma desmaiada Igual o cara No programa Pelo amor de Deus Boa Ó, vamos pra cozinha aqui Então, tudo pronto, chefe? Cara, tudo pronto Então, todos os Eles vão sentar aqui Ou eles vão comer lá? Não, eu vou levar lá Pra eles comerem No final do programa Quem vai experimentar sou eu Então, cara Estão todos prontos Olha que belezinha Ainda coloquei um pouquinho De carne moída com calabresa Pra acompanhar E alguns tem pimentinha A minha preocupação É na hora de dar uma Uma mordida aqui É É Queimar a boca Por causa do vaporzinho Do bolinho caipira Então vai com a Come com garfo e faca, cara Não Cozinha pra macho Ficou bom isso? Uhum Uhum Faltou um molhinho aí De pimenta, né? Uhum Um molhinho de pimenta Os moleque estão morrendo É a galopeira Vamos fazer nós dois Depois a galopeira Boa Boa Boa, né? Uma salva de palmas Esse é o desafio Do programa de hoje Abel, gente Que não queria te contar Abel gripado ainda Vocês estão vendo, né Brasil? A pessoa vem aqui Fazer um programa de família Mas galopeia não é que você É pra cantar Tudo bem Eu quero ver o Abel Eu vou fazer um desafio pra você Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Pelo convite mais uma vez Agradecer a toda a galera Que tá acompanhando aí Mandar um super beijo Marco Magno Também tamo junto E obrigado E eu quero agradecer Você viu esse tapete maravilhoso Que me mandaram Da Casa Decorada Aqui de Taubatéia e de São José É um tapete feito à mão Tô precisando um dos aqui Lá em casa, hein Pode Tô vendendo Se você quiser comprar Agora é a hora E agora Vem pra cá, ô Igor Que nós vamos fazer O galopeira Vai direto pro galopeira Vai Ó Eu vou puxar o tom Pra você, Isabel É galopeira Só uma coisa Só uma coisa Você não assoprou lá o negócio Você tava em desvantagem Eu tô gripado Tá Só pra registra Ó Eu vou puxar Se vocês continuam Beleza O tom Eu vou puxar o tom Vou puxar Galopeira Vamos junto Galopeira Nunca mais te esquecerei Acabou a audiência Acabou Semana que vem Tá todo mundo demitido Dá pra vocês encerrar Cantando outra coisa? De verdade, né? Jesus Quebrou todos os copos Da casa da vizinha Você me faz cada coisa, Brasil Quem me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha Do meu coração Abro o meu sertão Eu quero voltar Ver as madrugadas Quando a passará Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Sai a galopar E vou escutando O gado berrando Sabe a cantando No jeito que te vá Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Segura Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas dessa maneira Não sabe o sistema Que eu fui criar Estou aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Eita Obrigado 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 Obrigado